O que é que está aqui me abre, não é? André! Então, quando olha, Olivier viveu na casa e tinha um iPhone 13 mesmo, por quê? Porque você não quer ouvir iPhone 5 mesmo? É uma mulher pretende, tem bem! Uns três filhos que escatamuam toda a falta de ter loss. Ou é que no papo tem que sermos com problema de telefone. Sabe com toda a safa que passe a gente, isso sabe quando mesmo pedir perdão à vida? E oge, mas não é que sim, muito darf? Não, existe toda a história. Não é isso, eux não são tão brilhos, e aí o que é isso? Eu fico atigada com Olivier! Eu fico atigada! Não, não é isso. Eu me compreva, eu não é fico aqui. Eu não se compreva, eu não sou a suportação. Mas você sabe o que já está no livro? Não, eu sou um fatigado. Oi, eu vou deixar o livro. Eu vi uma pessoa antes de ver, eu me liguei quando eu retaini no telefone, eu não me liguei, against lá. Isso é possível. Eu era um muito forte. Eu sou uma pessoa com isso. Você sabe que não é sempre sábado? Não é muito agressivo. Você pode descer a atenção. Você pode fazer isso. Você pode descer a atenção. A posse ou descer a atenção. Você pode se reconhecer. Fácil, não é isso. Agora você comprena. Você comprena. Agora, não é que não. Eu vou me virar com o meu telefone, ok? Ok! Por isso não precisa de você prendre seu iPhone! Archei! Archei o meu iPhone agora, tem um pouco que você vai fazer! Quê que é que você está aqui? Você quer se fazer uma fila aqui? Ok, arrchei o iPhone, vamos mesmo pedir o papão, vai te tratar de passar, vou ir pôsse, e vou pegar o telefone agora para posar o balí! Olha, você vai apoiar o meu telefone! Olha, você vai dar um telefone, você vai dar um telefone? Você vai dar um telefone, você vai dar um telefone, você vai dar um telefone! Não, 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 não. Ei, ei, ei... Não! Chacal, você não pode fazer isso. Como você vai fazer isso? Você vai para o telefone para me ter tudo bem. Eu não sei se você não vai para você. Você vai para mim? É bom pessoal. Ok, vocês. Bom pessoal. Ok, vocês. Feles isso, ok? Feles isso. Eu vou fazer isso. Isso é tudo. Eu não tenho tudo bem. Eu não sei se você não vai para mim. Eu, essa é bom pessoal. Essa é a gente que está sempre na saúde. Eu não sei que você não vai para mim. Vamos lá. Ok. Come aqui. Bebe! 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 Vamos lá! Ok, vamos lá. Vem lá. Vamos lá! Vamos lá! Ah Quem é? É a chef de mim, mas é Não serve isso para o chato, hein? Não sei que não é meu fome, mas eu não sei Pouco, não sei Não sei que não é meu fome, não sei É o... Eu não sei que eu tenho meu fome Eu tenho que ter meu fome Eu vou pedir a minha filha, não vou pedir o seu serviço. Joan! Yes. Você já está? Sim. Um, pequeno, vende. Um, já manjei no seu piso. Ah, ok. O que você não tem que comer, é venha aí. Até o meuよう. Você vai ver o meu avô? Sim. Eu vou te ver aqui, John. Um, vamos, vamos, vamos. Um, enfim. Um, vamos ver aqui comigo. Vamos, vamos ver aqui, como se fosse Ashley. Achei? Oui, mamie. C'est vrai. Je te jure, voa sapa é connu pour moi. Voa acheter. Oui. Ah, ok. Se se acheter, son voa diel. Porco. Sa telefone, sa. Hey! Ou pense kobran te ase pou nou te fete job ou an? What? Ha! Oh, wow! Anou de. Ouh, ket. Gye telefonouen. Oui, oui. Hé. Ok. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma. Ma, ma. Ma, ma. Não estou de63 para fazer isso! Não estou de largar! Não estou de largar! Ei! Isso não tem nada de largar! Isso não é assim! Não tem nada de largar! Ei! 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 Pala! 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 Você está me dizendo que é isso! isso é minha primeira vez eu reforçando você não vou contar isso eu recebe uns o que você quer que você quer não vamos para fazer isso eu vou fazer você mesmo com confiança eu mesmo estou a fazer tua vontade e eu gostei não vamos fazer isso eu vou falar eu falo não me deixava 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 eu vou deixar o palco não me deixava não me deixava eu falo Você não vai ver como você está perdendo a sua vida? Ou não? Ok, você não vai ver. Você vai ver como você está perdendo a sua vida, mas não tem que se assentar. Você tem que pegar a sua vida em uma ração polícia? Como é isso? Como é isso? Ele não vai para a sua vida. Como é isso? Porque as pessoas que não falam, você não falam, que você disse que eu não falo para a sua vida? Como você pega a sua vida com a sua vida? Você não sabe o nome da minha irmã. Correndo de báятres dum citizens, não pode ler. Do meu pai é dar omışo eusador de Saulábila e te dar. Deus te dar, não é eu. Você pode ler tudo. Depois dos p underground. Pensando ali que você morreu no localmy o homem. Você quer dizer que ela não vai acabar ela, não vai acabar contra a minha vida? Porque eu não vou acabar com certeza de tudo que você pode acabar com a minha vida. Você quer dizer que você não vai acabar com a minha vida? Ela faz com várias coisas, mesmo da forma, não vai acabar com a minha vida. Um beijo para fazer essa falta do que você vai acabar com a minha vida. Seu mal, tem tudo mais eu vou falar com a minha vida. Não, 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 não. Tchau Tchau! O que é isso? É um pequeno cadeau. Eu vou guardar. Eu gosto. Eu gosto disso. É a minha escolha preferida. Obrigado, meu amor. Vamos lá. 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 Eu vou te preparar para você. É oi? Aê? Meu amor. Como é que é você agora? Bem. Eu acho que a minha filha. Antes de ir lá. Eu quero teperson подарar aqui. É oi. Eu conheço é tudo bem aqui porque nós sa防irmos um tudo, eu vou colocar um outro. É que é uma filha tão familiar, né? o que é isso? é isso, eu tenho 4 anos, eu não gosto de ninguém onde eu estou entrado na vida e tudo o que é a mudança, eu estou indo com a mudança, eu estou ficando com ela eu estou muito feliz eu estou muito feliz eu estou pensando isso, não? é, eu estou muito feliz então eu estou aqui eu tenho um objetivo que eu estou terminando o que é? O que é? O que é? O que é que eu conheço? Eu não conheço. O que é? Eu não conheço. Mas eu não vou viver na minha vida. Ok. E eu não vou pensar que é isso que eu quero. Eu mesmo agora. Eu não conheço. O que é isso que eu quero dizer? Eu vivo aqui. Eu não sou legal. Não sou legal. Eu não tenho residências. Não tenho residências? Não, não. Você sabe que é isso que eu quero trabalhar? Você precisa de papel? É por isso que eu quero entrar na rua. Eu não quero pensar que é isso que eu quero abordar. Entendeu? Eu preciso de papel. Desculpa. Isso não vai funcionar. Não, não. O que é isso que eu quero falar? Eu estou aqui apenas para fazer uma verdade e para fazer uma verdade. Isso é isso que eu quero falar. Nós mesmos formos. Nós mesmos. Nós mesmos. Não, não. Não, não. É isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar. Isso é importante para mim. É isso que eu quero falar ainda. Diante de mim como eu vou falar – Nós vivemos agora. Nós trabalhamos nos Quantos estates daきます. Eu andei que não gostei de levar isso também. Ou é— Eu acertei. Simunken. EuER uma coisa. É isso que eu questeia. Eu терia muito assim. Eu greetings. Então fazası o que tenho vários dizer. Eu lembro, que vocês acham tudo isso aqui. Eu lembro, que issobacks de garbage. Não importa o que é. Entãoげmos problemas com você. Como você pensou, eu não me deixo mais mal. Você está aqui, Lise. Você está aqui no resíduo. Você vai buscar uma mulher para o papo. Fichou. Eu estou feliz. Olá, como você está? Ah, Lise. Eu estou feliz. Isso é bem vêm. Como que o Livre vim vim? Quando que ela se fala, ela está bem contando que ela se aconteceu com a ela. Mas depois ele se fala, ela não vai vêm. Você não vai vêm. Você não vai vêm por conta disso? Sim, não vai vêm. Não vai vêm vêm. E não vai vêm. Não vai vêm para a chance. Não vai vêm. Não vai vêm. Não vai vêm. Isso é pra ver. Não vai vêm. Como diz uma verdade, mas não a confiência. Você não precisa ter poucas chances, mas a ver como vai acontecer. Eu estou esperando. Eu estou esperando como vai acontecer. É bem, o que é isso pois, então, a decisão é isso porque não vai acontecer. Então, você tem uma decisão de ter poucas chances, ok? Pense sobre isso. Não é ok, eu não consigo. Ok, vamos lá. 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 Você vai fazer a casa? Você vai fazer a casa. Você vai fazer a casa com a Liz, o que é a mãe. A casa está aqui. E tudo o tempo é para a mãe. O tempo é para a mãe. Na prisão. Mais de 7 horas. Eu gostei de fazer a gente para a mãe. A mãe é para a mãe. Você vai fazer a mãe? O que você vai fazer? Você pode fazer isso? Não, não. O que você pode fazer? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Como você vai fazer isso? Vou fazer isso. Não, não. Vou fazer isso. Estão com a língua? Vou fazer isso aí. Olha aí. Meu Deus! Onde está? Até a morte! Eu me pedi até a morte! Eu diria que eu estou a juxta! Não falo mais... Não falo! Não falo! Não falo! Não falo! Eu não falo mais eu não falo! Não falo! Alguém não falo! Eu estou a chagre! Eu não falo! Eu não falo mais eu não falo! Oh! Ah! Cosa! Ah! 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 O que foi? Não, não tem nada, vamos lá. Ok, vamos lá! Que legal! Deixa eu te fechar aqui. Ok? Aqui está, sei lá, não me faça. Por que não, não tem prazer em mimar? Só não tem que fazer isso aqui para nossa terça. Como você está saindo? Por que você diz que você está assistindo? Como você está saindo? Não, não é algo porque... Porque eu vou virar bem, eu vou virar um pouco batom. E aí, você vai virar um pouco de batom. Então, você vai virar um pouco de batom. Eu vou virar um pouco de batom. Mas, você está em casa. Você está em casa? Não, não é. Como você está em casa? Como isso é Lise que não se aceita? Isso é ela que não se aceita. Ela não deixa o nome da Lise Vini. Quando ele vira um barco, ele sentou que ele disse o nome da sua banca. Como isso? Como você percebeu que ela tem que la Lise? Nós temos informação. Sim, mas ela tem que se aceitar a ela e as linhas que ela precisa. Nós levamos o barco. Mãe, ela acordou, saindo nada. E depois ele levantou a polícia. Eu não sei se você ouvir, mas você não vai ter privado. Ah, meu querido, não é o momento. Não, não é o que você não vai ter a casa. Não, eu vou ter a casa. Você não vai ter a casa. A casa não vai ter a casa. Ok, ok. Eu vou ter um hotel. Eu vou ter um hotel para ir para a casa. Ok, um hotel é bom para você? Não é o problema. Eu não vou ter a casa. Eu não vou te ver. Porque as pessoas sabrem, essas pessoas passando na casa. Eu não tentei o trabalho de casa. Eu não disse, não assista as pessoas que não estão conseguindo. Pense seu problema. Eu não tinha uma família. Pensei o trabalho da casa. Eu não estou passando a casa. Eu não falo, não é? É que haja parte a casa em casa. Ok, vai. Você tem um hotel. Então eu tenho conhecido o hotel. A gente vai me fazer um dia que eu estou com o tempo para comer aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Porque você não tem que comer aqui na prisão. Você pode comer aqui. Você tá confortável? Sim. o hotel savanta é muito cher a gente vai pagar a primeira a repos, não é? a repos, não é? a 1,5 vezes a 1,5 vezes a 1,5 vezes a 1,5 vezes e, jim, tem uma pessoa que não é? não é? mas é essa que tem uma lista? tem uma parte também tem uma parte, mas em todo caso, ela vem de jutsa Obrigado. 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 Obrigado.